Fala galera, tamo de volta para mais um vídeo, e desta vez trago o mode fantástico de DLS19 e última atualização, mode DLS20, então desde já peço que deixe seu like e que se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda E ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, bom pessoal resolvi criar esse mode de DLS20, porque já estamos em 2019 e o DLS19 já foi lançado há mais de um mês, então achei interessante criá-lo Esse mode está muito bem editado com novos menos de modos de jogo, interface em HD, controles, radar, imagem de fundo, capa de início e várias outras imagens foram trocadas Como por exemplo essa capa de início com o estádio de fundo bem foda e em destaque o Poba, que está jogando muito pelo Manchester United e também o logotipo do DLS20 Criei o logotipo do DLS20 no estilo do DLS18, porque achei mais interessante que o do DLS19 E claro que esse mode está com todos os jogadores desbloqueados e dinheiro infinito O mode está com uma grande novidade, porque eu consegui modificar o menu do modo online, todas as vezes que você for jogar online, você vai ver que está com o menu incrível Todos os do DLS20 estão na descrição do vídeo via MEGA Para os que ainda não sabem instalar um mode desses estarei deixando um link na descrição de um vídeo que mostra passo a passo de instalação Agora confira todos os detalhes desse super mode, tamo junto falou vipuui O que é isso? Mas, baby, you're a force of nature Yeah, open up your ears for a second Now let me explain, see, I'm not trying to take you down I'm trying to take away pain Try my best to refrain from being the same As all these other lowlifes that probably don't remember your name And all your exes sitting left, I'm trying to home run Trying to make you happy, make a difference in a long run So trust me when I say I'm swollen shut I'm spilling out my heart because you opened up And now I'm going dumb when we touched Yeah, I'm not saying that we're picture perfect But I'm saying that we fit proportioned I'm showing you that we're more than Love because of lust, not hidden behind a curtain I'm telling all the facts, don't ask me because I'm certain It's certain we both come from hurt places But you don't have to tell yourself that that's the reason why we're in relation I'm just trying to see a smile on your face Make this chapter permanent, no need to change your pages What's up, lady, dad Look at what you've done, I can tell you I'm falling for you more every time I see a smile on your face You always say I'm changing but I only change the pace You're following your dreams and I know I do the same But see lately you're the only thing I'm needing that I chase And I hate the fact that you only listen to what they say I've never been the type to listen, now they hit the replay It's funny how these things happen, never had a delay Cause everything I'm seeing comes to life and I don't see fake I only see the real in you, probably why I fell in I'm writing all these letters, you would think that I'm a felon I'm going crazy, always buying what you're selling And yeah, I know I'm stubborn, I hear nothing like I'm helling But once I make it, you'll have everything you want I'll put you at the top when I get on Yeah, I just wanna put the queen in nobody's pawns And carry out the story when you're gone I'm a force of nature Look at what you've done I can taste the danger But I don't wanna run, so Hold me to the ground and I Won't put it in the fight I'm a force of nature But baby you're a force of nature Let's look at the clothes